5, 4, 3, 2, 1 Bom dia Jardim, tudo bem com vocês? E a gente vai estar aqui hoje para mais uma aulinha Vamos lá então, vamos fazer nossa oração para dar início a nossa aula? Vamos todos? Então vamos fechar os olhos e fazer a oração com o dia já que é agradecimento a Deus, né? Papai do céu, eu quero te agradecer por mais esse dia Te peço saúde, paz e alegria Peço que abençoe a minha mamãe, o meu papai, as minhas professoras, os meus coleguinhas E todas as pessoas que trabalham aqui na escola Te pedimos tudo isso em nome de Jesus Fui visitar minha tia Foi visitar minha tia a mamãe, o meu papai Para lá viajei de camelo, onde lado? Para lá viajei de camelo, onde lado? Minha tia preparou-me um belo lanche Ía-diam-niam Singuim-ga-ya, iubi-wi-pi-ah Singuim-ga-ya, iubi-pi-ah Singuim-ga-ya, iubi-pi-ah Iubi-chi-ah Iubi-pi-ah Iubi-pi-ah Hip-hop-omm-ler Mãe-niam Para acompanhar bebê um pouco d'água tudo Singin' ai ai ubi ubi ai Singin' ai ai ubi ubi ai ai Singin' ai ai ubi ubi ai ai ubi ubi ai ai Ubi ubi ai ubi ai ubi 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 ubi ai ...atividade de hoje que é de linguagem Né Jardim? Vocês terminaram de assistir um vídeo que fala de um país da África Marrocos Vocês lembram que o menininho ao ir visitar a tia em Marrocos Encontraram alguns animais no caminho? Quais animais foram esses? Vocês lembram? Então, aqui no livro, no módulo 2, na página 23 Vocês irão tentar desenhar quais foram os animais que ele encontrou no caminho Pode desenhar no espaço aqui abaixo ou no caderno de vocês E vocês lembram como o camelo era? Quem lembra aí? O camelo era ondulado Olha as ondas do camelo E outra coisa Vocês sabem qual o som que a galinha faz? Claro que sim, né, Jardim? Có, 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 vamos fazer com a ajuda da mamãe, tá certo? E agora, na página 24 A tarefinha da letra G G de galinha Ó, vocês vão cobrir o pontilhado E escrever depois sozinho, certo? Não esqueçam de sublinhar a letra G de galinha, tá? E circule o G que a gente sempre faz na sala de aula Não esqueçam de fazer a tarefinha da ficha no caderno As vogais e o alfabeto, ok? Tia Jaque aguarda as tarefas, viu? Beijos!